Fala galera, beleza? Aqui é o Igor Racing com mais um vídeo para estragar com a língua portuguesa Eu não sei se vai ser um vídeo rápido, eu não estou fazendo aqui né, porque hoje, acho que hoje é dia 26 né Hoje é dia 26, estrela do Homem de Ferro, não fui assistir infelizmente, mas não é isso que vamos falar Vamos falar de uma coisa que aconteceu recentemente que foi a reestruturação da empresa EA Games E daí Igor, o que é que isso tem a ver com o canal? Simplesmente, pela essa reestruturação da EA Games A Kik Lime Games estava incluída nessa reestruturação, e o que acontece? A Kik Lime Games foi fechada, isso mesmo, foi fechada e vem a pergunta, o que será do Unifor Speed World? Bom, deixa eu abrir aqui, porque eu, o idiota Aqui, acabou de fechar o NFCW Dicas Vamos lá Eu vou falar tudo o que está escrito Segundo informações de terceira, a produtora, juntamente com a PopCap A Kik Lime Games E a Kik Lime Games Junto com a PopCap, a Kik Lime Games foi desativada devido a não apresentar resultados financeiros satisfatórios Devido a isso, alguns devs, incluindo o famoso NFC Drow, foram demitidos E pelo menos, por hora, não há informações sobre possíveis substituições Ele tweetou o seguinte Desculpe a todos, mas eu não tenho nenhuma informação sobre o Unifor Speed World nesse momento Não sou mais gerente da comunidade E eu vou falar a seguir uma das informações que foram postadas na página do Unifor Speed World Até o momento, a maior parte da comunidade do Unifor Speed World já ouviu falar sobre as recentes mudanças na EA Por essa razão, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dar à comunidade um comunicado sobre o Unifor Speed World Em primeiro lugar, o Unifor Speed World não irá acabar Isso é uma coisa esperada Ele vai ficar meio que sem suporte por um tempo Isso é o que eu estou falando Há ainda uma equipe dedicada para manter o jogo funcionando Em segundo lugar, estamos de olho na nossa página do Facebook, Twitter e fóruns E temos notado que alguns jogadores mostram-se preocupados em relação às suas contas do Unifor Speed World Permita-nos informar que nada está acontecendo às suas contas Elas estarão esperando por você no jogo como sempre estiveram Sabemos que isso não é muita informação Mas queremos, pelo menos, que todos saibam que o jogo irá continuar Mas nas próximas semanas, vamos postar mais informações sobre as alterações assim que possível Então pessoal, esse é um dos motivos também que você está jogando no Unifor Speed World E não há mudança de pistas Isso eu achei estranho na segunda-feira, para terça, para quarta, para quinta, até o dia de hoje Não teve mudança nas pistas, nem no local do diamante Da procura de diamantes Então você já tem aí um motivo O Unifor Speed World não vai acabar, apenas vai ficar sem o suporte Ou seja, o jogo vai encher de hackers Já está cheio de auto-finish Tem dois por pista Sempre tem um auto-finish Está cheio E isso vai continuar Até o Unifor Speed World receber Um estúdio para cuidar do jogo Incluir novos carros Enquanto isso, não tenho informações sobre os carros Como Jeep Cortina E outros carros Como o BMW GTR Não sei o que vão fazer Se vão adicionar ou não Então é isso pessoal Fica aí com vocês Vocês vão Discutam aí Sobre o que vai ser da série Eu, para mim, vai continuar Tomara que a EA Games Recompre o estúdio Eden Games Que Não sei se foi fechado Alguma coisa Pela Atari A Eden Games já foi da EA Games Fez o jogo Need for Speed Porsche E Tomara que seja A Eden Games é um excelente estúdio Eles modelam o carro perfeitamente E fazem jogos arcade Eles Como O Porsche, por exemplo Eles sabem como manejar No Need for Speed Tomara que a Eden Games Possa vir aí Um estúdio Quem sabe Porque Critério Não Não irá fazer Mais Need for Speed Eles mesmos já falaram Nem Burnout Então Critério Já está descartada Black Box Kickline Games Foi fechada Os estúdios Os únicos estúdios Que restaram Foram a própria EA Games Estúdios Que fizeram os antigos Need for Speed E a Eden Games Que foi fechada Se Não a EA Games Se a EA Games Comprá-la Então foi o vídeo de hoje Galera Espero que vocês Tenham gostado Foi um aviso Se você está por fora Aí Pra você ficar por dentro Disso tudo Não esquece de curtir A página do InfoSpeed World Que eles sempre Irão ter novidades E eu também Vou tentar Trazer novidades Pra vocês Sobre o jogo E tomara que isso Seja o mais rápido Possível Porque eu não vou aguentar Ficar correndo Rua Dovia E aquela Classe S O tempo todo E aguentar os hackers Beleza? É nóis Like Favorito se gostou E se é novo Inscreva-se aí Pra ter mais novidades Jogos de corrida E Need for Speed World Beijo no Pâncreas Falou Inscreva-se aí E aí Obrigado.